Já faz o tempo, não me procura nem liga no meu celular De repente mandou mensagem, deu papo reto Disse que tava querendo me ver pra ficar Ela gostar de sacanagem Eu trombei com ela, lá no baile da gaiola E as amiga dela, veio sentando até mais hora Na treta ela desce, na treta ela sobe Na treta ela senta, na treta ela quica Não faz o tempo, não me procura nem liga no meu celular De repente mandou mensagem, deu papo reto Disse que tava querendo me ver pra ficar Ela gostar de sacanagem Eu trompei com ela, lá no baile da gaiola Cas amiga dela, meio sentando até mais hora Na treta ela desce, na treta ela sobe, na treta ela senta, na treta ela quica No Rio tá na gaiola e samba, ela tá nele Na treta ela desce, na treta ela sobe, na treta ela senta, na treta ela quica No Rio tá na gaiola e samba, ela tá nele Na treta ela desce, na treta ela sobe, na treta ela senta, na treta ela quica No Rio tá na gaiola e sabe, ela tá nem limpa Não faz o tempo, não me procura nem liga no meu celular De repente mandou mensagem Se que tava querendo me ver pra ficar Ela gosta de sacanagem Eu trombei com ela Lá no baile da gaiola E as amiga dela Veio sentando até mais horas Na treta ela desce, na treta ela sobe Na treta ela senta, na treta ela quica No Rio tá na gaiola e sabe, ela tá nem limpa Na treta ela desce, na treta ela sobe Na treta ela senta, na treta ela quica No Rio tá na gaiola e sabe, ela tá nem limpa Na treta ela desce, na treta ela sobe Na treta ela senta, na treta ela quica No Rio tá na gaiola e sabe, ela tá nem limpa Não faz o tempo, não me procura nem liga no meu celular De repente mandou mensagem Tem um copo reto, disse que tava querendo me ver pra ficar Ela gosta de sacanagem Eu trompei com ela, lá no baile da gaiola As amiga dela, meio sentando até mais hora Na treta ela desce, na treta ela sobe, na treta ela senta, na treta ela quica No rio tá na gaiola e zã, ela tá nele Na treta ela desce, na treta ela sobe, na treta ela senta, na treta ela quica No rio tá na gaiola e zã, ela tá nele Na treta ela desce, na treta ela sobe, na treta ela senta, na treta ela quica No rio tá na gaiola e zã, ela tá nele No rio tá na gaiola e zã, ela tá nele